O dia do índio que é comemorado em 19 de abril foi festejado no Vale do Paraíba e o Vale Rural acompanhou para você. O encontro aconteceu aqui na Fundação Nacional do Trofeirismo que cedeu espaço e organizou o evento, reunindo os índios por dois dias. Estiveram presente 40 índios da tribo Guarani de Ubatuba, comandada pelo líder Marcos Topan. Os índios que compareceram com as famílias trouxeram muitas peças do rico artesanato indígena para demonstração e também para comércio. Então, qual que é o objetivo que vocês têm de realizar esse encontro? É homenagear todas as nações indígenas no dia 19 de abril e principalmente os últimos índios do Vale do Paraíba, quer dizer, que estão mais perto do Vale do Paraíba, que são os índios Guarani. Então, nós reunimos essa comunidade e nós celebramos a vitória da vida deles sobre a morte, né? Teriam, assim, mil razões para não estar vivos depois de 500 anos, mas eles conseguiram vencer todas elas e estão aqui para festejar com a gente essa vida. E o teu trabalho? Como é que é o desenvolvimento dele? Olha, com relação aos índios, eu trabalhei há alguns anos atrás na FUNAI, no Pará, e depois eu tinha uma grande vontade de continuar, não um trabalho, mas uma convivência com os índios. De não cortar esse tipo de vida, até que eu encontrei os Guarani, diz que o universo conspira, né? Para que a gente realize os desejos, eu encontrei os Guarani e isso faz, foi em 1985 e até hoje nós temos esse trabalho, essa vivência. Como que está a situação do índio lá na aldeia de Prumirim? Bem, a situação hoje se encontra, certamente a gente tem um trabalho, hoje tem uma assistência do município, através do convênio Tembeiguai e Associação Local, que é com a Prefeitura Local e também um trabalho com a FUNAI, existe um trabalho de assistência, né? Onde prevê a educação, o ensino bilingüe, que é reconhecido e registrado no MEC, um trabalho onde prevê toda a assistência na questão da saúde e a vida na aldeia, a gente está levando na questão do artesanato e a cultura também, né? Tudo isso se prevalece numa comunidade indígena. E esse filme que está sendo produzido lá em Ubatuba, ele está beneficiando vocês, está ajudando? Nós fomos convidados e com certeza é uma história que fez parte do nosso Brasil, né? E com certeza as crianças, os demais, todos vão ter acesso, vão assistir como que foi o filme do Hans Staden, né? Durante o dia, as crianças e adultos apresentaram alguns de seus ritos, como a dança dos guerreiros, um costume que é seguido até mesmo pelos mais novos. Essa dança das crianças, o que ela representa? Representa para nós que as músicas que as crianças dançam é da nossa cultura e os garotos aqui representam, eles dançam Chondaro, que é a música dos guerreiros. Mas os adultos também dançam ou é só a criançada? Também dançam. E as mulheres também participam. Que ocasião que é feita essa dança? Essa dança, nós, todos à tarde, à noite, a gente tem uma casa de rezo que a gente sempre faz essa dança. Qual o resultado que você está tendo com todo esse acontecimento dos índios aqui na Fundação? Não é a primeira vez que eles vêm. Mas o que eu percebo é uma evolução extraordinária. Para eles, nas primeiras vezes, sempre era o dia do índio, 19 de abril. Hoje eu percebi que pela primeira vez, todos os dias, o calendário do ano, ele realmente representa o dia dessa nação, o dia desse povo. Esse grupo que aqui está, está absolutamente organizado, se defende, se identifica, leva a paz, assume sua luta e vai em frente. Então, para nós, é o dia do índio. Para eles, todos os dias, são o dia realmente da própria luta. Muito bonito, muito bom. Muito bonito, muito bom. Muito bonito, muito bom. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada Que as águas vêm abençoar A beleza de ser natural Esse é o vale rural Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau